Milhares de gaúchos fora de suas casas aproveitando as férias, mas isso só vale para quem deixou a casa em segurança. É verdade, Clarissa. Empresas que prestam serviços de proteção ao patrimônio podem auxiliar no descanso de quem viajou, mas é preciso ficar atento ao contrato firmado para que na volta das férias as recomendações não aumentem. Rua Eurico Lara, bairro Medianeira, em Porto Alegre. Aqui não há casas sem grades, ou cercas eletrônicas, ou as duas coisas. A desta professora ainda tem cachorros que latem a qualquer sinal. Os cuidados aumentam nas férias, ou melhor, as férias diminuíram por conta do medo de assaltos. Está bem difícil para sair, a gente saiu bem pouco, porque não dá para confiar, né? Aí a vizinha ficou olhando, agora a vizinha saiu, eu olho também, né? Muitas casas também contratam empresas de vigilância. Nesta, as casas são monitoradas por computador e pelos alarmes. Mas até a empresa precisa da ajuda dos proprietários. Por isso, elaborou uma cartilha com dicas para evitar arrombamentos. Um erro básico, gráfico, que as pessoas ainda cometem. Deixar as luzes acesas. Luzes acesas é um chamarisco para os delinquentes. Procurar eliminar as assinaturas de jornais, revistas. São cerca de 5 mil residências monitoradas. Algumas deixam até a chave da casa aos cuidados da empresa. Por isso, a importância de buscar uma que seja confiável. Mas como contratar uma empresa que realmente dê segurança? Primeiro, verifique se não há reclamações na justiça ou em órgãos de defesa do consumidor. Preste atenção no contrato. O serviço contratado pode ser apenas uma ronda a cada duas horas ou a vigilância permanente. E veja quanto tempo a empresa tem para dar uma resposta. Ou seja, para vir até a sua casa se acontecer alguma ocorrência. O PROCON ainda dá dicas sobre como adquirir um seguro residencial. Peça ajuda a um corretor e preste atenção no prazo que a seguradora exige para o reembolso em caso de sinistro. Mas a maior queixa que chega ao PROCON é quanto ao tipo de proteção que vai ser oferecida. Verificar quais as coberturas estão colocadas ali, para que numa eventualidade de necessidade de acionar o seguro, o cidadão saiba, principalmente se aquele dano que ele está reclamando está coberto e qual o prazo para atendimento desse sinistro registrado.